feito que, de novo, não se aplica só à cirurgia, não se aplica só ao intensivismo, isso é global, isso é para todas as áreas. A gente pega paciente de sepsis na clínica, a gente pega paciente de sepsis até num exame, né? Então, por exemplo, por que não um médico veterinário que trabalha com imaginologia, raiz-x, ultrassom, tomografia, não pode suspeitar de um paciente de sepsis e conversar com um colega? Será que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com esse paciente? Peraí só um segundo que eu vou pegar água, porque eu vou botar a seca, peraí. Tchau. 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 Então, o foco é que a gente repasse aí algumas definições, que às vezes é até um pouco complexa, mas vocês vão ver que a gente vai facilitar as coisas. Para quem não entendeu mesmo com o artigo, a gente vai tentar facilitar hoje. A identificação do paciente com sepsis, que é a parte mais importante, eu peço que vocês treinem muito depois dessa aula. Então, está lá na clínica médica, fácilzinho, pega a sua tabela ali de classificação da sepsis, definição. Meu paciente está com isso, meu paciente está com isso, meu paciente está com isso, isso é sepsis. Não, ele não tem isso, não tem isso, não tem isso. Isso não é sepsis, isso é uma infecção. A gente não pode confundir infecção com sepsis. Infecção é algo local. Ele pode ter uma infecção mais regional? Pode, mas isso não significa que ele tem sepsis. Então, a gente precisa identificar. E o tratamento, ele é muito mais complexo. Eu não vou entrar em critérios de tratamento da sepsis aqui, que vocês vão ter mais na clínica médica, mas a gente vai discutir. No trabalho da Beatriz, tem o tratamento bem destrichadinho. Você lendo o consenso de sepsis, você consegue tratar um paciente de acordo com o que ele tem. A identificação, o reconhecimento da sepsis e a identificação de que é algo grave, ela é muito antiga. Hipócrates já tinha citado uma situação em que a gente via em alguns pacientes. Eles só não sabiam direito quais eram as causas que levavam o paciente a óbito. Mas eles já percebiam uma correlação da gravidade, né? Então, ele disse o seguinte, quando a febre é contínua, e aí a febre realmente era um padrão para avaliação do paciente que estava pior. A superfície externa do corpo está fria, ou seja, o indivíduo está com febre, mas a mão gelada. Existe internamente uma grande sensação de calor e sede. Essa sede, na verdade, não é porque ele não está bebendo água, é porque o paciente ou está desidratado, ou ele está apresentando uma vasodilatação intensa, em que não está levando fluido e oxigênio para todos os tecidos. A afecção é mortal. Então, eles associavam que quando a pessoa tinha febre contínua sem resposta, superfície, principalmente extremidade fria, uma sensação de calor e sede contínua, essa infecção, essa afecção provavelmente era mortal. O indivíduo tinha maior chance de vir a óbito, né? Então, eles já começaram a perceber isso. Algumas definições aqui, não sei por que ele tampou o meu título, mas aqui são algumas definições que a gente vai fazer. A gente vai definir o que é inflamação, o que é infecção, o que é sepse, o que é sepse grave e o que é choque séptico. Tem que fazer essa diferenciação, tá? Então, sears, né, vem aí uma sigla, na verdade, para síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, no português, o correto seria sears, sei lá, não sei como pronuncia isso. A gente chama sempre de sears, que é a sigla em inglês. A sears nada mais é do que uma manifestação clínica de uma resposta inflamatória sistêmica. Ela pode ter começado localmente e isso acabou gerando consequências globais, desencadeada por uma variedade de insultos, não necessariamente infecciosos. O que significa isso? Um vírus pode causar sears? Pode. Um protozoário pode causar sears? Pode. Uma lesão pode causar sears? Pode. Tá? Então, isso é uma manifestação inflamatória sistêmica, uma resposta inflamatória sistêmica. Tá? Isso é sears. Como é que a gente faz o diagnóstico de sears no cão ou no gato? A gente vai ver parâmetros clínicos e a leucometria. Então, para você fazer o fechamento de diagnóstico de sears, a gente faz avaliação clínica rápida e a leucometria, que é através do hemograma. Então, frequência cardíaca alta, frequência respiratória alta, hipertermia ou hipotermia, leucocitose ou leucopenia, leucocitose aumento, leucopenia diminuição, né? Então, quando a gente tem esses critérios ali associados, a gente tem um paciente com uma síndrome inflamatória, síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Tá? Então, a gente considera como até dois critérios, a gente já fechou ali o diagnóstico para a resposta inflamatória. Por que que muda entre cão e gato? Porque os parâmetros vão ser diferentes, né? Então, a frequência cardíaca no gato é mais alta, né? Então, as frequências acima de 220, a gente considera como ataque cardíaco. A temperatura também é um pouco diferente no gato, eles são um pouquinho mais quentes em relação aos cães. Eles têm um perfil de termorregulação diferente dos cães. Então, a hipotermia, por exemplo, no gato, ela é bem mais baixa. E a hipertermia no gato, ela é bem mais alta, em comparação com o cão. E a leucometria muda um pouco, por quê? Porque o gato, ele faz um boom de adrenalina muito maior do que o cão, até no estresse. Então, se a gente faz uma leitura acima de 19 mil do gato, ele pode fazer 19.500 leucócitos com a coleta, tá? Acima de 20 mil é que a gente considera como um critério ali de inflamação, tá? Acima de 20 mil ou abaixo de 5 mil leucócitos circulantes. Então, até a gente faz uma somatória desses sinais e faz avaliação, então, se o paciente está em cirrus ou não. Um único critério, um único parâmetro não é critério para diagnóstico de cirrus. A sepse, a sepse, sim, aqui a gente está falando de infecção, tá? Então, tem comum para o paciente ter cirrus com infecção local? Sim. A sepse, nada mais é que uma infecção associada a sinais e sintomas de uma resposta informatória sistêmica. Nossos pacientes não têm sintomas, tá? Ele tem sinais. Sintomas aqui estão relacionados a humanos, então, é algo referido, né? Os sinais, eles são coletados, a gente coleta aquela informação. Na veterinária, nós coletamos informação. Nenhum paciente refere uma alteração. Então, ele não fala, ah, eu estou taquicárdico, ah, eu estou com dor no peito. Eles nunca vão falar. Essa infecção na sepse, ela pode ser suspeitada. Por quê? Porque o diagnóstico da infecção confirmatória seria por cultura. As culturas, elas demoram, no mínimo, cinco dias. Então, como que você vai esperar para poder tratar? Então, você pode ter uma suspeita forte. Por exemplo, você viu uma área que está inflamada e que tem a presença de pus. Posso confirmar que tem bactéria? Não, mas eu posso suspeitar fortemente, tá? Então, existem alguns sinais que fazem com que a gente suspeite de uma infecção, né? E dentro da sepse, muitas vezes, a gente só suspeita até que chegue a confirmação. Então, a sepse, nada mais é que a SIRS, mais uma infecção que gerou esses sinais de inflamação sistêmica. Isso é sepse, tá? Então, eu tenho que ter os sinais de SIRS. Um paciente, ele pode ter uma infecção, por exemplo, numa unha e uma inflamação local e não ser séptico, tá? Então, a gente precisa avaliar o quê? Associar esses critérios. Então, se eu sei que tem uma infecção, se eu suspeito de uma infecção no local associado a esses critérios, esse paciente tem sepse. Sepse grave é uma evolução da sepse. Então, a sepse é associada a uma hipoperfusão tessidual induzida pela sepse ou disfunção orgânica associada ali àquela condição. Então, é quando eu tenho sepse ou SIRS, ou um ou outro, não necessariamente eu tenho uma infecção. E que isso causou uma hipoperfusão, queda de pressão, ou uma disfunção orgânica. A gente considera até duas disfunções orgânicas como uma sepse grave, tá? Então, até duas disfunções orgânicas a gente vai considerar como uma sepse que já evoluiu para grave. E aí, isso então é caracterizado como sepse grave. Se ele tiver só uma inflamação, uma SIRS, tem todos esses critérios, todos ou pelo menos três. Fui lá, avaliei disfunção orgânica. Duas disfunções orgânicas, SIRS mais duas disfunções orgânicas, isso é uma sepse grave, tá? Mesmo não tendo a infecção. Então, a inflamação, ela é ruim, né? Vocês estão vendo como que a inflamação também é ruim, ela também gera todo esse quadro mais grave. Gente, se tiver dúvida... Espera aí que eu entro aqui no bate-papo. Espera aí que fica saindo da tela, espera aí. Espera aí que mudaram a minha senha do portal, e aí eu não consigo entrar. Espera aí. Pronto. Agora o bate-papo está aberto. Quais são essas disfunções orgânicas que estão relacionadas à piora do quadro, né? Essas disfunções orgânicas são aquelas que levam à síndrome de disfunção múltipla de órgãos. Então, quando mais de um órgão começa a falhar. Um só falhando, ok. Mas muitas vezes o paciente, por exemplo, no TI, ele pode vir a óbito por essa causa. Por causa de síndrome da disfunção de múltiplos órgãos, tá? Tem outro nome que eles usam. Falência múltipla de órgãos também é a mesma coisa, tá? Falência múltipla de órgãos ou síndrome da disfunção múltipla de órgãos. A síndrome é mais correta porque quando a gente fala em síndrome, você está falando de um conjunto de situações que levam àquela condição. Então, oito causas. Disfunção cardiovascular. Disfunção gastrointestinal. Que a gente vê, a gente se preocupa muito com o cavalo e vê pouco no cachorro, tá? Então, intestino de cachorro que não funciona é ruim. Intestino de gato que não funciona é ruim. Tem que auscultar intestino de cachorro e gato. É difícil, tá? Mas a gente tem que auscultar. Eles têm som, burburígmo? Tem? Igual o cavalo? Não vai ser igual ao cavalo. Não vai fazer aquela descarga secar igual ao cavalo. Mas ele vai ter um som do peristaltismo, tá? Principalmente na válvula. Porque cachorro tem seco. Mas é pequeno. Mas ele tem uma válvula, certo? Disfunção respiratória, hepática. Neurológica. Que a gente precisa se atentar muito a essa disfunção. Ela é muito grave. Hematológica, renal e metabólica, tá? Aí aqui tem um esqueminha da Ilas que a gente consegue ver em uma pessoa. Boa. Óbvio, a gente conseguiria extrapolar isso para o cão. Quais seriam essas disfunções? Então, neurológica. Alteração de consciência. Escala de coma de Glasgow. Abaixo de 15. Então, existe uma tabela para a gente classificar consciência. De uma forma muito rápida. A gente não usa a escala de coma de Glasgow no serviço de emergência, por exemplo. Tá? Então, na veterinária, uma forma de você fazer avaliação é uma escala que a gente chama de AVDN. Onde? Você faz isso muito, muito rápido. A significa um animal? Alerta. V significa um animal que só responde a estímulo verbal. Ou seja, eu já estou começando a cair aqui com relação à consciência. Mas ele ainda responde. D, um animal que só responde a estímulo doloroso. Ele só responde se eu ir lá e apertar a patinha, o dedinho dele. E N é a ausência de resposta a qualquer estímulo. O pior. Se a gente for fazer uma correlação da escala de coma de Glasgow. Uma correlação bem tupiniquim. Mas se a gente for fazer uma correlação das duas escalas. É claro que a escala de coma de Glasgow é muito mais detalhada. A chance de eu errar é muito maior. Mas a gente considera como um paciente, a partir de V, ele já tem uma escala de consciência rebaixada. Então, o ideal seria você estar sempre e continuamente avaliando isso. O ideal é que ele chegue alerta. Mesmo eu não chamando ele, ele olha para mim. Eles consideram na medicina um paciente em confusão ou em delírio. Só que a gente só consegue confirmar confusão e delírio fazendo perguntas. Então, por exemplo, você chega para a pessoa e fala assim. Que dia é hoje? Eu, no caso, já estou em delírio, né? Você pergunta que dia é hoje, já nem sei mais. Mas você pergunta para a pessoa. Como é que é o seu nome? Quem está com você? E tudo mais. A única... O único cuidado que eles tomam aqui é se o paciente tem alguma doença cognitiva, né? Como doença de Alzheimer, esclerose e tudo mais. Então, seria um viés aqui para avaliação. Mas eles fazem essas perguntas. A gente não tem como avaliar confusão e delírio. Delírio é aquela pessoa que chega. Ai, quero ir embora. Quero ir embora. Eu vou morrer. E falando coisas que não fazem sentido. Taquipneia está relacionado ao aumento da frequência respiratória. E aí, como que eles confirmam que a taquipneia está associada a uma disfunção? Como que eu falo que o pulmão não está funcionando direito? Fazendo uma relação que a gente chama de PAF. O nome dessa formulazinha aqui é PAF. PAO2 dividido por FiO2. Se esse valor der menos que 300, é um número sem unidade de medida, tá? Se o valor de PAF for menor que 300, isso caracteriza disfunção respiratória. Ou síndrome da angústia respiratória aguda. Então, paciente com taquipneia. Como é que eu confirmo que essa taquipneia é por déficit respiratório? Tem que fazer essa relação. PAO2 é a pressão arteriolar de oxigênio. Então, a gente tem que coletar uma amostra arterial e fazer uma hemogasometria para fazer essa confirmação. Não dá para fazer sem isso, tá? FiO2 é a fração inspirada de oxigênio. Então, se o paciente chega recebendo 21%, essa conta vai dar um valor. Quando a gente coloca ele no oxigênio e, mesmo assim, ele ainda não muda o PAO2, esse valor também vai dar alterado, tá? Então, a gente faz provas de terapia. A gente coloca o paciente em oxigênio, aumenta a FiO2 para ver se ele responde. Um paciente com pulmão doente e em disfunção, você pode aumentar a FiO2, que ele piora a FiO2, tá? Então, não necessariamente esses dois parâmetros são sinônimos. Eles nem sempre estão caminhando juntos. Mas é uma forma da gente avaliar a disfunção. Bilirrubina acima. Bilirrubina total, tá? Acima de 2mg por decilitro. Associado ao aumento de enzimas hepáticas. Porém, esse parâmetro aqui, ó, sozinho, não fala muita coisa. Tem que vir junto. Essas duas coisas têm que vir junto. Se eu não consigo avaliar a enzima hepática, avalie a bilirrubina, então, tá? Segundo o consenso de sepsi, é melhor você avaliar a bilirrubina do que avaliar enzimas hepáticas. As enzimas hepáticas, às vezes, elas vêm alteradas porque o paciente está tomando medicação, porque o paciente está na condição de inflamação. Então, ela não caracteriza a piora. Quem caracteriza é a bilirrubina acima de 2. Isso está correlacionado à disfunção hepática, tá? Taquicardia ou hipotensão mais de moderada severa. Quanto de hipotensão? A taquicardia são aqueles valores que a gente viu lá atrás, né? Então, acima de 220 no gato, acima de 240 no cão. Então, cuidado, porque o cão, ele vai ter tamanhos diferentes. Então, eu consideraria 120 de frequência cardíaca alta para um São Bernardo. Enquanto que 140 de frequência cardíaca para um Yorkshire e para um Maltese, ela é moderadamente alta. Não é tão alta assim. A hipotensão é algo que chama bastante a nossa atenção para a disfunção cardiovascular. Pressão arterial sistólica abaixo de 100, pressão arterial média abaixo de 65. Gravem muito esses valores, muito. Vocês vão ver eu falando muito isso daqui na anestese 2 e na técnica 2. Por quê? Porque isso aqui está muito correlacionado com o paciente que vai ter uma parada ou que vai piorar. Se esses valores não melhoram, é porque toda a parte circulatória não está melhorando. Então, a resposta, a sua terapia tem que ser rápida nesses casos, né? Você tem que intervir de forma rápida. Oligúria, ou seja, baixa diminuição na queda, na produção de urina, no volume urinário. E ele fez barulho, acho que é o filme, ó. Diminuição na produção urinária e associado a aumento da creatinina acima de 2 miligramas por decilitro. A gente considera, na verdade, na veterinária, isso aqui é um valor humano, mas a gente considera na veterinária acima de 1,5. Os valores de creatinina para a veterinária são menores. Gatos, idosos, tem laboratório, acredito que até o Douglas considere até 1,8, tá? Como normal. Então, assim, se ele chega com 1,8, não dá para você falar que isso é uma disfunção. O mais correto é que você repita. Então, esses exames, eles precisam ser repetidos diariamente no paciente com sepsis, até ele estabilizar, né? Então, essa é uma disfunção relacionada ali à parte renal. Disfunção hematológica, queda de plaquetas, né? Então, trobocitopenia abaixo de 100 mil. Ou aumento de trombina ou protrombina. Isso aqui está relacionado a um perfil de coagulograma, né? A gente não faz tanto, assim, na veterinária, mas é um critério de seleção que você tem que fazer. E uma alteração metabólica extremamente importante e que, inclusive, é um fator de prognóstico no paciente em sepsis, sepsis grave e choque séptico, é a análise de lactato. Então, quando a gente fala em prognóstico, ou seja, qual é a chance dele morrer? Qual é a chance dele melhorar? Quanto ele melhorou? Quanto que a minha terapia está boa? É análise cérica de lactato. Lactato é o normal na veterinária, é que ele esteja em torno de 2,5, tá? Então, esse também é um valor humano, a gente não usa isso. Então, acima de 2,5 miligrama por decilitro. Animais produzem menos lactato que a gente, tá? Então, esses são fatores relacionados às disfunções. Trato gastrointestinal é por ausculta. Então, tem que ter movimentação. Ausência de movimentação. E quando eu falo em ausência de movimentação, ela é tanto na auscultação, igual vocês fazem em cavalo, vocês vão fazer aqui, ou na produção, na eliminação de fezes. Se ele não está eliminando fezes, vai auscultar esse cara, porque pode ser que esse intestino está parado, tá? Todos esses critérios que eu falei aqui, eles podem ser aplicados também na medicina de grandes animais, porém, a gente tem algumas limitações dependendo do lugar onde você vai atender. Mas dá para fazer. Em cavalo, a gente faz exatamente a mesma coisa, tá? Então, existe sepsis em cavalo, existe sepsis em vaca, existe sepsis em todos os animais. Qualquer animal, qualquer vida pode desenvolver sepsis. Mas, às vezes, o que vai mudar são alguns critérios de valores, principalmente os laboratoriais, né? Então, para a gente caracterizar sepsis e sepsis grave, veterinariamente falando, porque são valores da veterinária, hiperlactatemia acima de 3,2 ou acima de 2,5 no gato e 3,2 no cão, a gente ainda considera, principalmente, cães mais velhos, cardiopatas, com um valor um pouquinho mais alto. Creatinina acima de 2 e oligúria abaixo de 0,5 ml quilo hora. Então, quando ele produz menos do que 0,5 ml quilo hora. Qual que é o normal de produção urinária? Acima de 2 ml por quilo por hora. E, principalmente, a gente tem que considerar que esse animal vai estar em fluidoterapia. Então, na fluidoterapia, opa, escrevi meio errado, mas muito bem. Na fluido, se ele está recebendo soro, ele vai ter um valor ainda maior. Ele tem que urinar mais, né? Então, se ele está recebendo a fluido, ele tem que urinar mais. Consciência alterada, né? Então, o normal é A, ele tem que ser alerta. V, D e N a gente já considera como uma disfunção. Ou escala de coma de Glasgow, abaixo de 17, não 15 como não humana. PAF, relação PAO2-FIO2, abaixo de 300. Ou sinais de graves de infiltração bilateral pelo RAI-X. Então, se você faz uma radiografia e vê infiltrado, inflamatório bilateral, isso já caracteriza síndrome respiratória, disfunção respiratória. Trombocitopenia, aqui vai dar 100 mil também, ó. 50K vai dar 100 mil de plaquetas por metro cúbico. Ou queda de 50% em duas horas do valor que ele chegou. Então, por exemplo, ele chegou com 200 mil plaquetas no pronto atendimento. Aí a gente repete, o ideal seria que repetisse em 12 horas. Então, tem lugar que faz em 24, mas o ideal é que se repita em 12 horas. Aí ele caiu, foi para 100 mil plaquetas. Cuidado um pouco com fluido-terapia, porque elas diluem o paciente, mas essa queda já caracteriza uma disfunção. Hílio paralítico, que é quando eu não tenho, não consigo ouvir nenhum som de movimentação intestinal. Birirubina acima de meio. Então, valores mais sensíveis aqui para a veterinária. E uma hipotensão, queda brusca da pressão sistólica. A gente considera uma PAN de 65 e uma PAS de 100 no gato e 90 no cão, tá? Eu vou confessar para vocês que eu não gosto de conviver com essa meta de 90 no cão. Depende muito. Então, eu coloco como meta para o cão, abaixo de 100 eu já fico meio de olho no céptico. Tem uma variação muito grande de pressão. A gente ainda não tem muito esses dados na veterinária, mas, por exemplo, se você pegar um cão que é mais velhinho, ele vai ter um valor de pressão diferente dos cães que são mais novos. Entre os indivíduos, então, se eu perguntar para vocês qual é a pressão normal de vocês, vai ter gente que vai ter pressão super baixa e está em pé. Júlia, por exemplo, deve ter uma PAS de 40. Qualquer coisinha ela cai dentro do centro cirúrgico. Então, ela já convive com uma pressão mais baixa. Então, é o normal dela. Você imagina, ela chega no PS e a pressão dela normal é, sei lá, 90 a 100. Aí, ela chega no PS, está 90 e eles consideram 90 como hipotensão. Aí, o que eles vão fazer com ela? Dá-lhe soro. Ela vai passar mal. Então, o ideal é que a gente fale, olha, a minha pressão de base é tanto. Só que nós cães a gente não tem isso. Então, vale aí uma, talvez até um ponto para pesquisa, né? Para a gente começar a chegar em qual é o valor normal para determinado grupo, né? O jovem, a criança, o mais novo, fêmeas, machos. Então, essas informações a gente não tem muito na veterinária. E aí, hipoalbuminemia, né? Então, a queda de concentração de albumina cérica abaixo de 2,5, tá? Isso é um critério muito importante da gente avaliar. Porque a albumina é uma proteína de baixo peso molecular. Então, ela escapa muito fácil por fenestrações. Não sei se vocês lembram da... Quando a gente fala em microcirculação, né? Então, existe lá no endotélio, em qualquer capilar, células que ficam aqui fazendo a função de barreira. Imagine que essas células, elas começam a ficar doentes e começam a fazer espaços entre elas. Então, a proteína plasmática, principalmente a albumina, pode vazar por ela. E o lugar mais fácil dela vazar são as fenestrações do néfron. Então, néfron doente, néfron inflamado, pode deixar a albumina passar. E isso faz com que a albumina caia aqui na sua concentração cérica. É um sinal metabólico de disfunção. Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. O choque séptico, ele é uma evolução, uma complicação da sepsis grave. Então, o choque séptico é a sepsis grave acompanhada por falência circulatória, caracterizada por hipotensão arterial persistente, apesar de reposição de fluido adequada e sem outras causas aparentes, com necessidade de vasoativo. O que são essas outras causas aparentes? O cardiopata, por exemplo. Então, o cardiopata, ele engana bastante a gente. Quando ele tá com sepsis grave, ele engana. É um modo hard 5G da UTI, né? É o cardiopata com uma infecção. Então, o choque séptico nada mais é que uma sepsis grave, que já levou a uma falência circulatória intensa, e que todos aqueles mecanismos de controle de pressão arterial, ele não consegue sustentar mais. Vocês lembram? Todos aqueles mecanismos, tem um monte de mecanismo que mantém a nossa pressão arterial. Esse cara aqui já não consegue mais fazer isso. Lembro muito dessa cachorra. Essa cachorra foi uma guerreira, infelizmente ela veio a óbito. Tava na UTI, né? Então, lá no Centro Veterinário Cambuí, quando eu trabalhava na UTI. Você vê, ela já tá com suporte de oxigênio. Ela tinha feito uma amputação, mas ela tinha uma... Ela tinha uma contaminação grave já no membro amputado. Essa contaminação provavelmente subiu, então gerou uma infecção mais generalizada. Ela teve sepsis grave, evoluiu para choque séptico. Já tava na infusão aqui, tanto de fluido quanto de vasoativos. Tinha muita dor. Era uma paciente que tinha alteração na consciência, tá? Então, tudo isso foi avaliado ali durante a internação. Ela não respondia a fluido, então tinha necessidade de vasoativo, tá? Então, é uma paciente em choque séptico, né? Então, choque séptico, imagine quando tudo já tá vasodilatado e que não responde mais a volume. Não adianta você dar fluido. Qual que é a diferença nos consensos? Quando você pega um consenso de 2001, 2012, que foram os últimos que a gente usou durante muito tempo, que é o sepsis 2, a gente classificava dessa forma. Sears, sepsis, tem uma disfunção orgânica, sepsis grave, sepsis grave com hipotensão não responsiva fluido, choque séptico, tá? Então, tinham quatro classificações. A diferença do sepsis 3 é que a gente não faz mais essa divisão aqui, ó. sepsis, sepsis grave. A gente considera tudo como sepsis. E que tudo tem que ser avaliado. Por quê? Porque muita gente, quando colocava assim, ah, o paciente tá séptico. Ah, mas tá ok, não é sepsis grave. Aí, no dia seguinte, ele apresentou uma disfunção, já tá na sepsis grave e você perdeu tempo, tá? Então, na sepsis 3, uma coisa muito importante que mudou é com relação à definição. Então, não tá errado você chamar de sepsis grave, tá? Mas a gente não dá mais gravidade para sepsis. Ela é grave desde aqui, ó. Desde o começo. Daqui até o choque, ela é grave. No choque, muito mais grave. Então, uma infecção. Associada com duas disfunções. Aí, subiu uma disfunção. Duas disfunções orgânicas. Isso é sepsis. Ah, mais grave, menos grave? Óbvio. Dentro da clínica, a gente vai... Eu posso pegar dois pacientes sépticos. Um tem quatro disfunções e outro duas. Quem parece estar pior? Quem parece estar pior é o de quatro. Mas isso caracteriza que ele tá pior? Não. Pode ser que as duas disfunções do primeiro sejam tão graves quanto as quatro do segundo, tá? Então, assim, não tem classificação. Não tem graduação de quem é pior ou não. Então, sepsis é sepsis. Sepsi associada à hipotensão não responsiva a volume e hiperlactactemia consistente, ou seja, um lactato sempre alto, sempre alto, isso é choque séptico, tá? Então, é essa a diferença entre os dois consensos. Não mudou muita coisa com relação ao diagnóstico, mas sim a definição, aos termos que a gente vai usar. A sepsis 3, então, é aplicada à medicina veterinária. A Bia conseguiu resumir isso de uma forma muito inteligente, né? É o paciente com suspeita de infecção, com uma ou mais disfunções orgânicas, consideramos duas muitas vezes como algo que caracteriza. Ele não tem disfunção orgânica. Então, a gente vai monitorar as condições clínicas e reavaliar, porque ele pode hoje ser um SIRS e amanhã ser um séptico. Se ele tem uma ou mais disfunção orgânica, isso é uma sepsis. Na sepsis, o objetivo é reanimar, fazer fluido, terapia, reanimar e acompanhar a pressão arterial, acompanhar a parte circulatória. Se, apesar da reanimação volêmica, a pressão arterial continua abaixo e você só consegue subir a pressão com manutenção de vasopressores, aí os vasopressores que a gente comumente usa é a norepinefrina, a adrenalina, a dobutamina e a vasopressina. Tá? Que é o que está no consenso. Se só com isso a pressão do seu paciente sobe e associado a todo esse padrão circulatório, ele tem um lactato acima de 3,2 no cão ou 2,5 no gato, isso é choque séptico. Não, ele não precisa de vasopressor. Coloquei volume, a pressão dele sobe. Coloquei volume, a pressão dele sobe e o lactato desce. Isso não é choque séptico, isso é sepsis. Ah, mas é grave ou não é grave? É sepsis. Tá? A gente tirou o termo grave ali no meio. Por que o lactato fica aumentado? Excelente pergunta, João. Eu vou fazer o seguinte, porque geralmente eu falo disso no semestre que vem, mas eu adianto, não tem problema. Eu vou primeiro fazer o exercício aqui com vocês e eu explico no final, pode ser? Então, vamos lá. Eu vou propor três casos. Vou dar um tempinho para vocês lerem, verem o que é, tá? Não é nada muito difícil, mas dá para dar uma confundida, né? Porque se você lê e fala assim, não é possível ela escrever a mesma coisa. Ela fez ctrl-c, ctrl-v. Digamos que a gente está lá sortudo no domingo e pegamos três chitsos, três chitsos inteiras, com a mesma idade, cinco anos, com secreção vaginal e hiporexia. Todas elas têm essa sintomatologia, essa característica. Aí, essas pacientes chegaram para a gente com uma frequência cardíaca de 148, uma frequência respiratória de 28, movimentos por minuto, e uma pressão arterial sistólica de 110, sendo normal para o cão, 120 a 150. Chegou alerta. Então, consciência normal. Temperatura retal de 38,9 graus Celsius. E no ultrassom abdominal foi constatado aumento de útero, certo? Então, a gente já sabe aqui, um diagnóstico a gente já tem. Um, que é piometra ou hemometra ou mucometra. Até que alguém fale qual é o tipo de secreção, você não consegue caracterizar. Tá? Então, por exemplo, se sai secreção purulenta é pio. Se sai secreção piosanguinolenta é emo. Se sai secreção translúcida, não tem característica de turbidez, é muco. Tá? Então, existe uma diferença com relação à secreção. Bom, a primeira chitsos, vamos chamar de chitsu A, ela tem... Você ficou lendo os exames, né? e foi fazer os exames de todas as pacientes. Então, a chitsu A. Leucometria. Leucócitos totais de 27.001, creatinina 1.1, albumina 3.3 e bilirrubina de 0.2. Foi isso que você fez na primeira. E a chitsu B, ela tem 27.000 de leucócitos, creatinina 2.3, albumina 1.8, bilirrubina 0.2 e lactato 4.5. Você fez lactato da segunda, da primeira não. Tá? Ou pode ser que seja normal aqui. O que eu quero é que vocês caracterizem o diagnóstico, a suspeita a gente já tem, mas eu quero que vocês caracterizem aqui o... de critérios de infecção. O que é que elas têm? Deixa eu ver, vou dar... 6 minutos. 6 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Obrigado. 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 E aí, alguém se arrisca? Obrigado. Obrigado. E aí, a Alice respondeu. A, só circe. E B, sepse. Quantos coraçãozinhos a Alice vai ganhar? Dois até agora. Três. Como que você concluiu isso, Alice? Obrigado. Quais? Quais parâmetros? O que você viu que, assim, você ticou e falou, isso está alterado, está alterado, está alterado. Principalmente pelo lactato e albumina. De quem? Da A ou da B? Como é que você classificou a CIRS na A? A B classificou como sepse, lactato e albumina. Então, foi o que te chamou mais a atenção ali, né? Tem mais uma coisa alterada na B. É lactato, albumina e creatinina. Isso. E quarto. Quarto, na verdade, está nas duas, né? Que é o leucograma, né? Então, ela tem leucócito alto, creatinina alta, albumina baixa, lactato alto. Quais disfunções orgânicas ela tem? Quais disfunções orgânicas ela tem? Vamos passar junto, ó. Está certa a sua visão, tá? Mas agora a gente vai começar a associar as coisas. Leucócito, aumento de leucócito, é uma disfunção? Não é uma disfunção. É um sinal imunológico de que tem algo em curso. Seja um micro-organismo, seja uma inflamação, ok? Então, o leucócito alto sozinho, se tivesse só leucócito alto, isso não caracteriza disfunção orgânica. Ou seja, eu não posso falar que essa paciente está em sepsis só porque o leucócito está alto. Então, ó, da A, o leucócito está alto. Da B, o leucócito está alto. Ou seja, as duas têm uma resposta ali, né? A algum micro-organismo. Pela clínica, eu consigo suspeitar qual é essa alteração que está levando ao leucócito alto? Sim, a secreção vaginal e animal inteiro. Isso caracteriza piometra? Não, tá? O que caracteriza piometra é você fazer uma cultura e saber que isso é bactéria. Mas a gente suspeita fortemente de que isso é uma infecção uterina. Então, tanto em A quanto em B, olhando só esse parâmetro, a gente fala, ela tem uma infecção uterina, ok? Então, no útero tem um problema. Agora, a partir dessa infecção uterina, chamada de piometra, hemometra ou micometra, eu consigo caracterizar qual é a gravidade de acordo com infecção, sepsis, sepsis grave, a gente vai tirar a sepsis grave da jogada, mas a sepsis ou choque séptico, a gente consegue. Vamos ver a primeira? Creatinina está relacionado à disfunção renal. Albumina está relacionado à disfunção metabólica. Tem até uma parte do conceito que diz que a albumina pode ser um dos parâmetros de disfunção hepática, mas sozinha não. Mas a gente considera como uma disfunção metabólica. E a bilirrubina está relacionado à disfunção hepática. Não tem mais informações por enquanto, mas são essas. Ela tem disfunção renal? Não. 1.1, normal para o cão. Ela tem disfunção metabólica? A, né? Não. Albumina, 3.3, normal. Acima de 2,5. Bilirrubina, 0,2, normal. Não tem disfunção hepática. Ou seja, na paciente A, o que é que a gente consegue confirmar que ela tem uma infecção uterina em curso? É sepse? Não tem sinais de sepse ainda. Tá? Mesmo com essa pressão assim meio no limite, isso ainda não tem sinais de sepse. Você caracterizou como SIRS, só que se você for colocar na tabela de SIRS, ela tem um critério só dali. Eu acho que talvez o que te chamou porque a atenção foi isso aqui. Não tá errado, tá, Alice? Não tá errado. Você só, você está sendo bem criteriosa com relação a valores e é melhor isso do que você deixar passar. Então, a frequência cardíaca é um pouquinho mais alta, a pressão um pouquinho mais baixa, a temperatura aqui meio no limite, o normal é 39,2, mas meio no limite, pode já me dizer que essa paciente está em curso de SIRS. Tem sim uma resposta inflamatória, sistêmica, a essa infecção que está causando tudo isso. Sepse, ela não tem. Por esses exames e por essas alterações, ela não tem. Tá? Ok aqui. Então, tem muita gente que já vê, fala assim, ah, a paciente está com piometra, ela tem sepse. Mas cadê o resto das coisas? Né? Então, pensamento, ok. Tá? Agora, vamos olhar a segunda mediante também algumas alterações que a gente viu na primeira. Disfunção renal, ela tem. Disfunção metabólica, ela tem. Disfunção hepática, ela não tem. Disfunção metabólica, que hiperlactatemia, ela tem. Hiperlactatemia é algo que preocupa bastante a gente. Aumento de lactato, tá? Então, ela tem, ó, se a gente for considerar aqui, três disfunções, né? Associada à infecção uterina, associada à SIRS. Então, quando eu tenho infecção, SIRS e disfunção, isso é sepse. Se você for colocar como consenso sepse 2, isso é uma sepse grave. Se você for colocar como consenso novo, sepse 3 é sepse, tá? Pressão aqui, no caso, tá 110 pro cão, é normal. É uma pressão que, eu vou falar pra vocês que eu estou na internação, assim, eu fico de olho, tá? Não me preocupa, mas eu fico de olho. 110? Ok. Tem gente que é o louco da pressão, e se não tá 120, ele quer fazer subir. Então, põe na fluido, tá? Põe essa paciente na fluido, ela não vai perder com a fluido, muito pelo contrário, ela vai ganhar. Ok, até aqui, nessa classificação? Vamos dificultar? Aí chegou a terceira shih tzu, né? A B continua lá na sua mão, então a B a gente já sabe que o que ela tem é sepse. Agora eu quero que vocês façam um comparativo dessas duas aqui, Shih tzu C. Shih tzu C, leucometria 27, creatinina 2.3, albumina 2.5, bilirrubina 02, lactato 4, pressão arterial sistólica chegou em 80, mesmo após prova de volume. O que é prova de volume? É alta taxa de fluido. Tá? A gente foi lá e fez uma alta taxa de fluido para fazer essa pressão subir. Ela chegou com 110, quando veio atingiu 80, fiz fluido, não respondeu, continua 80. Pode? Ok. Que plantão mais legal, né? Três títulos. É que eu não quis ficar mudando para não ficar sugestionando vocês a trapar pela raça, pelo paciente. eu quero que vocês foquem nos critérios. E aí que eu vou fazer E aí mou e a equipe se acolha que Eita, peraí que meu celular... Eita, peraí que meu celular... E aí, alguém se arrisca? Coraçõezinhos para a Alice. Vamos ver quantos, Alice, vamos ver quantos. Quem concorda, quem discorda... Quem discorda, conhece aqui, ó. Bravo, triste, surpreso, sorridente, joinha. Alice, o que te chamou a atenção no segundo que falou que é choque? Pressão não responsiva a fluido, né? Ela continuou baixa e mais baixa do que quando ela chegou. Não é nem um 110 que não responde, é um 80 que não responde. Então, abaixo de 90 no cão, a gente já começa a pensar em falência circulatória, né? O sistema circulatório, ele deveria responder a um volume, pequeno volume. O sistema que está normal, pensa em tubos que estão normais. Tubos normais respondem a pequeno volume, nem que seja um pouquinho, nem que ele subisse para 90, mas isso é uma resposta. Se ele sobe para 90, ela é uma paciente em sepse. Por quê? Leucócito alto, creatinina alta, albumina normal, bilirrubina normal, lactato alto e responsividade a fluido. Isso é sepse. Enquanto o sistema circulatório está respondendo, está compensando essa dilatação, isso é sepse, tá? No consenso antigo, a gente chamaria de sepse grave por causa de disfunções, mas é sepse, ponto. Não tem conversa. Sepse é sepse, sepse é algo que tem que ser tratado, é algo que tem que ser diagnosticado. Por que que é choque? Porque está chocando o sistema, né? Como um todo. Então, as coisas estão começando a falhar. E essa falha é o que denomina de choque. Então, essa segunda paciente aqui, o que ela tem? Vamos repassar cada um dos... Ó, leucócito alto, creatinina alta, bilirrubina ok, ou albumina ok, bilirrubina ok, lactato alto e pressão arterial baixa não responsiva ao volume. Isso aqui é o que caracteriza o choque séptico. Ou tem lugar que chama de choque circulatório, tá? É que são várias causas de choque circulatório. E dentro do choque circulatório, a gente começa a dar nomes. Então, a gente pode classificar como choque séptico, ok? Deixa eu abrir uma... Eu vou abrir uma aula, peraí, para explicar o que o João perguntou. Como é? Aqui. Ó, aulas do semestre que vem para vocês. Olha quanta coisa que legal. Vão ficar malucos? Vamos! Não vou não, porque vocês já estão sabendo. Como é que ele vai abrir? É que eu gosto do desenho, para poder entender. Para entender lactato alto, é bioquímica pura, viu? Susto, achei que ele tinha sumido. Selene adora, quando eu coloco esse slide, ela adora. Vamos repassar um pouquinho de bioquímica? Como é que a gente obtém energia? A gente não obtém energia através dessa via de respiração aeróbia. O que significa isso? Com a utilização de oxigênio, com a utilização de glicose, a gente faz uma somatória dessas moléculas, aquilo que mantém a nossa vida, glicose, água e oxigênio, produz gás carbônico, do gás carbônico, água, e dessa energia é produzido 38 moléculas de ATP, ok? Então, a nossa célula faz isso continuamente, né? É toda aquela reação ali de produção de energia. Quando falta oxigênio, então o oxigênio que para de chegar até a célula, ela vai recebendo continuamente oxigênio pelo fluxo de sangue, que passa pelos capilares. Se por um acaso faltar oxigênio, a gente não morre, a nossa célula vai morrer. O que ela faz? Ela desvia a obtenção de energia para uma outra via, que é chamada de respiração anaeróbia, tá? Então, a gente continua produzindo ATP. É menos ATP do que a reação aeróbia, mas a gente produz na ausência de oxigênio. Então, a gente usa nitrato como um substrato, a glicose continua como um substrato, produz ácido carbônico, água e energia, então a gente obtém ATP, tá? Só que nessa via de glicólise anaeróbia, é uma via que gera um processo de fermentação láctica. O que significa isso? A gente produz nessa sequência toda duas moléculas de lactato. Então, por isso que é uma fermentação láctica. Esse lactato aqui é o que a gente faz a mensuração do paciente crítico. O que significa, então, tudo isso? Significa que quando você faz uma análise cérica e o lactato cérico subiu, o seu indivíduo, o seu paciente fez isso, ele veio para essa via aqui. Ele desviou essa via de obtenção de energia. E por que ele fez isso? Por diminuição da recepção de oxigênio lá na microcirculação. Está chegando menos para ele aqui. Se está chegando menos porque a concentração caiu, ou se está chegando menos porque o fluxo caiu, ou se está chegando menos porque a pressão caiu, não interessa. Vai ser sempre por essa via. Então, por isso que a análise do lactato é muito importante para a gente saber o que está acontecendo na microcirculação. E, inclusive, ela é um método de você entender e você acompanhar a sua terapia. Quanto maior o lactato, comecei a fluir e ele vai aumentando, é porque você não está conseguindo otimizar isso aqui. Você não está conseguindo tratar essa condição. Dei oxigênio, dei fluido e o lactato não desce, é porque você tem que revisar essa parte da circulação. Porque tem alguma coisa errada que está levando a essa inabilidade da entrega de oxigênio. Então, por que os pacientes desenvolvem? Por que eles morrem? Por causa desse ponto aqui, de entrega de nutrientes e oxigênio para cada célula. Então, o choque, por definição, é uma inabilidade em algum ponto do sistema circulatório. E aí, se a gente for pensar, sistema circulatório é tudo isso. O que é que garante entrega de oxigênio para todo mundo, para cada célula? Sistema respiratório, que vai captar oxigênio. O sistema hematológico, né? Então, as hemácias que vão captar esse oxigênio, hemoglobina. Um sistema circulatório, que vai fazer com que esse sangue saia do pulmão e chegue novamente até o coração. E uma bomba cardíaca, que vai bombear esse sangue oxigenado para todos os tecidos. Dessa bomba cardíaca em diante, eu ainda tenho um outro segmento circulatório, que são os vasos. Então, lembra que para um sangue chegar, uma célula chegar até determinado ponto, ela depende de um fluxo, ela depende de um volume e ela depende de uma pressão arterial. A pressão arterial nada mais é que o professor da faculdade. Tá? Então, o professor, ele faz a função de pressão arterial. Se eu não estou aqui pressionando vocês, vocês nunca que iam querer chegar até o diploma. Tá? Você ia ficar confortável? Eu vou ficar aqui mesmo, mas ninguém vai me pressionar, ninguém vai me dar a prova, ninguém vai fazer nada. Né? Então, se você não quer... Ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E aí, a gente ia sempre jogando para frente. Então, fisicamente, se eu não tenho nada pressionando uma molécula, pressionando uma célula, ela nunca vai querer ir para frente. E aqui é que está o problema do choque séptico. O choque séptico nada mais é do que um professor insuficiente. Aquele professor que não te pressiona. Aquele professor que já não consegue mais botar pressão em você. E aí, o que é que acontece com esse fluxo de sangue? Ele não vai para frente, ele vai ficar estagnado. Sangue estagnado aqui? Chega oxigênio até as células? Não. Chega oxigênio até os tecidos? Não. E pior ainda, olha como o ciclo é vicioso. Não é um tubo contínuo? Não vai passar fluxo de sangue aqui, oxigenar as células, retirar CO2 e voltar para o coração? Então, vocês concordam comigo que uma diminuição da pressão arterial, diminuição do fluxo e passagem de sangue aqui no leito arterial, gera uma diminuição do retorno venoso e diminuição do volume de sangue que chega até o pulmão? Então, por mais que você aumente oxigênio no paciente séptico, se você não melhorar aqui, ele não melhora aqui. Então, é tudo um ciclo. Eu acho essa figura a mais linda, maravilhosa do mundo. Porque ela explica muita coisa. Você ficou na dúvida do que o seu paciente tem? Lembra disso aqui. É aqui o problema? É entrega? É aqui o problema? É o coração? O problema está no caminho? Na artéria? É pressão? É volume? É aqui o problema? É sangue? Meu problema é no tecido? É a entrega? Ou meu problema é no retorno? Não tem volume de sangue voltando para o coração? Problemas de retorno, por exemplo, são as hemorragias. Então, se você tem uma hemorragia, você tem estravasamento tanto aqui quanto aqui. E aí, esse animal vai chocar por queda de volume. Ok? Hoje, a gente falou, basicamente, do choque séptico. Mas, no semestre que vem, a gente fala dos choques como um todo. Impovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo. Você lê? Deu para entender o negócio do lactato, João? Cadê o João? João. Por isso que a gente analisa continuamente. Tá? Então, o lactato normal significa que a célula está recebendo oxigênio. É a análise hoje mais fidedigna, não é a única, mas é a análise mais fidedigna, de que as células estão recebendo oxigênio. O único problema é que você não consegue saber, assim, qual é a célula que não está recebendo. Então, o lactato não te fala se é intestino, se é fígado. Não fala. Ele fala globalmente. Aí, a gente tem que investigar qual é a causa dessa queda da entrega e tentar corrigir. Beleza? Beleza? E aí, a gente tem que ver... E aí, a gente tem que ver...